E a Paola Oliveira, Nath, roubou a cena, subiu no palco do Diogo Nogueira e deixou todo mundo babando. Ô casal bonito, gente! Ô casal que deixa todo mundo babando, é difícil a gente saber qual dos dois que é mais bonito. Olha só, gente, ô casal bonito mesmo. Ela e o Diogo estão lá curtindo todos. Ô Noronha? Noronha, né? Noronha ali é a terrinha das celebridades, né? Pessoal, tudo corre pra Noronha. Eles passaram, inclusive, a virada de ano lá, né? E ontem, gente, enquanto o Diogo tava cantando no palco, o que é que a Paola fez? A Paola invadiu, entrou no palco, sambou, dançou de roxinho colado com o Diogo Nogueira e claro que deixou todos os homens, mulheres também, babando. Vejam só. E pra agora eles estão distribuindo. Demorou um pouquinho pra assumir, mas quando assumiu também foi amor pra todo quando ela... Ó, dançando agarradinho, coladinho. Ô meu Deus do céu. E tão passando o tempo todos juntos, né? Passa o virado de ano junto, Natal junto, tudo junto, o tempo inteiro tão junto. Casalzão bonito, felicidade, vida longa ao casal.